Oi gente, estou aqui mais uma vez para mais um vídeo para contar também de uma parceria que eu fiz nova Eu estou cheio de parceria nova e estou louca para mostrar tudo para vocês E dessa vez é da Beautiful Hares Olha só, veio nessa sacolinha aqui, tá? Bea Hares Thank you guys so much for this wig This wig is amazing, thank you so much Eles me mandaram também uma wig cap Que é uma toquinha para você colocar na cabeça e segurar seu cabelo E a peruca É o estilo da Ludmilla, olha só que linda Ela é curta assim, platinada, com a raiz escura Tem aqui as informações que eu vou ler para vocês O nome é Summer Bob Silk Straight Tem 12 inches Eu não sei quanto vale exatamente 12 índias, eu não me lembro Mas ela tem tipo um silk top aqui em cima Deixa eu mostrar para vocês o que é silk top Tá vendo? É só um vídeo de jabá, um vídeo onde você aprende Olha só, silk top é uma imitação de partição de couro cabeludo, tá vendo? Nem toda peruca tem isso Olha, tá vendo? Vem até aqui atrás E aqui em cima o couro cabeludo fica muito mais natural Essa peruca, gente, ela também é muito indicada para quem quer usar peruca no dia a dia Porque ela é muito natural Eu vou colocar na cabeça daqui a pouco para vocês verem Eu não sei se eu vou indicar essa peruca para você que é drag Porque se você gosta desse cabelão, essa raiz mais alta Essa peruca não é indicada para você Isso aqui, meu amor, é para você, gata Que gosta de usar peruca no dia a dia para passar despercebida, tá joia? Ela tem uma lace front diferente das lace front que eu tenho Ela é diferente de todas as que eu tenho Porque essa lace front, ela é francesa Se chama French Lace Front Qual a diferença dessa para essa? Essa daqui é Swiss Lace Front, é da Suíça Ela é bem mais mole e bem mais transparente Essa aqui é um pouquinho mais escura E ela parece um plastiquinho, tá vendo? Ela é mais dura Ou seja, você não precisa colar Porque ela fica exatamente colada na cabeça Por isso que eu digo que ela é feita mais para a pessoa usar no dia a dia E ela também vem com dois tiras aqui para você ajustar Na sua cabeça Ela vem com um pente na parte de trás Dois pentinhos na lateral E só Em cima tem o Silk Top Aqui, para ficar mais natural Você pode colocar um pouquinho de corretivo ou base da sua cor Para essa partição aqui ficar bem Bem parecida com o seu tom de pele Olha só que linda Eu vou tirar minha peruca agora E vou colocar essa peruca aqui para vocês verem E olha, pela primeira vez na vida eu vou fazer isso na câmera Então Isso aqui eu não colei, né? Ah, isso eu colei na frente aqui Ui! E prendi as tirinhas Aqui, ó A gente põe essa fita aqui E prende essas tirinhas aqui, ó Um beijo Vamos lá Vamos colocar essa peruquinha Até minha mãe já vestiu essa peruca Apareceu lá no Snapchat Se você não me segue no Snapchat Está aqui, ó Vai lá Para você ver as gracinhas da minha mãe Deixa eu acertar aqui Colocar o grampinho dentro da fita Para ela não se mover durante o vídeo Então aqui, ó A gente pega esse grampinho E enfia dentro da fita Deixa eu pentear aqui Só porque quando a gente põe a cabeça dá uma bagunçadinha Ó, é um cabelo bem gostoso, tá? E aqui na frente Ela é um pouco diferente Isso aqui é só uma mecha, ó Se você levantar A parte de baixo é loira, tá vendo? Ó São só mechas Mechas pretas no topo da cabeça Fica super natural Ela tem um seu movimento, olha só Não fiz nada nessa peruca Ela chegou e eu coloquei na cabeça, tá vendo? Eu só faço assim Como se fosse meu cabelo mesmo E ela fica Olha só que delícia É uma peruca bem bonita Olha Não sei se dá para usar assim Porque a graça dela É o couro cabeludo falso Que ela tem aqui, ó Deixa eu chegar mais perto para vocês verem Então É uma peruca super natural, tá? Olha aqui Parece que é meu cabelo mesmo Isso, tô passada Nem se levanta Tô passando a mão, ó Ela não levanta E a lace Vocês podem ver que eu me mexo Mexo o cabelo E a lace não levanta da cabeça Por quê? Porque ela é uma lace front Francesa, meu Ela é durinha Linda Bem feminina Bem mulher Bem garota Você aí que quer, né? Trocar de cabelo Quer investir numa lace front aí Para mudar o visual Porque assim, gente A gente sabe que Esse negócio de ficar Comprando cabelo humano Tá caríssimo E outra coisa Para você chegar num tom desse Você tem que descolorir muito Seu cabelo E isso vai ferrar o seu cabelo Então Isso aqui é para você ir numa festa Sabe? Uma balada Curtir um happy hour Vou botar uma peruquinha dessa, ó Super estilosa Acho que vai montando mais, né? Bom, não sei Se tiver Porque meu cabelo tá comprido Eu nem prendi direito, né, gente? Só coloquei a peruca E pronto Então é isso Se vocês querem adquirir Esta peruquinha, meu amor Eu tenho um desconto de 6% Lá no site deles, tá? E o desconto é Fox Vou deixar tudo bonitinho aqui E na caixa de descrição Vai estar o link Dessa peruca maravilhosa, tá? Então se vocês quiserem comprar Se vocês gostaram dessa peruca Deixa aqui o comentário Quero saber se vocês curtiram ela E se vocês gostaram em mim Me digam também, né, gente? Que vai que eu uso Esta peruca aqui algum dia, né? Se vocês quiserem ver Eu posso até usar para vocês Não sei se combina muito comigo Mas eu adorei Esse cabelo curto É bom que aqui no Rio de Janeiro A gente não passa calor, né? Verdade? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dá um joinha E me deixa saber aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa peruquinha curta Se vocês acham que combina comigo Eu acho que não combina muito Mas se vocês acham Me deixem aí nos comentários Que eu quero saber, tá? Um beijo E até a próxima E até a próxima